Em 2020, esse tipo de crime tem aumentado significativamente na região central do Maranhão. Só nos últimos dois meses, a polícia conseguiu desarticular e prender várias quadrilhas que praticaram roubos ao longo da BR-135 e 226. Um dos mais recentes aconteceu a cerca de 5 quilômetros de Presidente Dutra, na BR-135, onde o motorista de uma carreta foi rendido por criminosos, levado a uma estrada vicinal e teve retirado todos os pneus do seu carro. Ao todo, foram 32 pneus roubados pelos criminosos. No mês de junho, as polícias da região central do Maranhão, em conjunto com o gaeco de Teresina, prenderam uma quadrilha especializada em roubo de cargas e gêneros alimentícios. Esse material foi encontrado em um comércio da capital piauiense. A polícia continua as ações aqui na região central do estado. E ontem, a polícia encontrou um veículo incendiado próximo ao lixão de Presidente Dutra. Ele é da cidade de Minas Gerais e pode ter ligação com esse tipo de crime que vem acontecendo por aqui. A Guarginção Local recebeu uma ligação informando que um veículo em chamas ainda, próximo de um lixão aí na entrada da cidade. A Guarginção se deslocou até lá, conseguiu ainda tirar foto da placa, que já tinha sido queimado boa parte, mas após a consulta foi verificado que ela pertencia a uma empresa de locação de veículos, na cidade de Uberlândia, Minas Gerais. Esse veículo tinha alguns amassados característicos bem semelhantes ao que foi descrito pelo caminhoneiro da situação da tentativa de roubo de gado. Ele deu uma frenagem lá e o veículo acabou colidindo no caminhão e ficou amassado. Provavelmente tenha sido para despistar a atuação da polícia, mas nós estamos de olho. A polícia vem encontrando dificuldades nesses tipos de ações, pois a grande maioria dos crimes não são denunciados. A denúncia hoje é a principal arma que o cidadão tem. Confiar realmente no trabalho da polícia, procurar, nós estamos aqui à disposição. Pode vir aqui no quartel, pode me procurar, se quiser falar comigo pessoalmente, pode me procurar. Vamos recebê-los, vamos aí pegar as informações. Essa informação vai ser anônima, aliás, vai manter o sigilo. Ou pode ser por ligação anônima, na verdade, não precisa se identificar, só passa as informações que a gente vai levantar aí para saber se tem alguma coisa que consiga realmente ajudar.